Você quer mais uma dica da benzedeira? Então vem comigo, porque aqui vai uma dica legal. Está na hora de você aprender a se proteger e proteger a sua família e a sua casa. Então você pode fazer os arranjos com flores, mas você também pode fazer arranjos com ervas, com cristais, com pedras. E eu costumo fazer com as ervas. E aqui vai a dica de duas ervas que eu gosto muito, que é guiné e abre caminho. A guiné tem uma força poderosa para tirar, quebrar energias de mal olhado, quebranto, inveja. E como já diz o nome, abre caminho, abre as suas possibilidades. Então me acompanha, vem comigo, que aqui Dicas da Benzedeira tem sempre uma dica super possível que vai te ajudar bastante.